Agora, a Zilu que tá vendo o filme ali, ó, acontecendo, a Graciele Lacerda, que, né? Não, a Zilu vai ver o filme acontecer, um dele, bom, guai, gaia, a outra aí, ela vai ver o filme acontecer. Graciele Lacerda pegou barriga, menina, tá grávida, Zezé de Camargo, pois, pois, mas... Agora saiu o casamento, gente, depois que ela engravidar, vocês casaram. Zezé pôs mais um Camarguinho no mundo aí, ó, uma Camarguinha, né? Quem que anunciou? Foi ele? Ela mesma anunciou, que após várias tentativas, eles estão vivendo um milagre, e que ela está grávida, numa felicidade, todo mundo feliz, alegre e contente. Coisa boa, é o amor que faz, né? Muito bom, vamos ver o anúncio. Após uma década, né? Um anúncio. Ou mais, né? Ela falou, nós tem um vídeo aí pra nós ver, cadê? Estou grávida. Esse é o nosso milagre. A prova de que Deus sempre sabe o que é melhor para nós, e que o tempo dEle é perfeito. Este é apenas o começo de uma nova jornada. Estou muito empolgada para compartilhar cada momento com vocês. Lembre-se sempre, nunca perca a esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Deus está trabalhando em algo lindo para você, e no tempo certo, você verá a sua graça manifestada na sua vida. Se for menina, será que vai chamar Priscila? A rainha do deserto. Não, Dantas. Eu lembrei agora. Você é custosa. O perfil fake. Você é custosa demais. Eu lembrei. Eu estava nem lembrando dessa. Não, agora sim, agora vamos tirar a zoeira de lado. Uma vida chegando é sempre muito boa, muito feliz. É. Isso é verdade. Eu tinha tempo que eu estava tentando. É, mas ela está postando aí de um ano, ah, não fiz nada, caiu no meu colo, eu sou maravilhosa, não já parei ninguém. É isso aí, né? É, isso é triste. Porque não foi assim. Essa é uma história, querida, que só você conta. Né? Pronto. Tá certo. Cenas do próximo capítulo. Agora vamos.